Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conferir o game Stray, mais conhecido como o jogo do gatinho, o jogo mais fofinho que apareceu nos últimos eventos do sonismo. Já se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Se você está querendo comprar o poderoso PlayStation 5 para jogar o jogo do gatinho, não esquece de entrar nos nossos grupos e ficar de olho em todas as novidades do lote de julho de 2022, beleza? Sem mais delongas, vamos lá conferir e aclaro torcer para que seja um bom game. Lembrando que vai ter série desse jogo, começa hoje lá na Twitch, twitch.tv. barra louco Baltar, conto com a sua presença a partir das 7 horas, 7 e meia. E renova o Prime, porra. Tá bonito o jogo, hein, cara. Lembrando que esse jogo está Day One na PS Plus. E a gente joga com o gatinho, o marronzinho clássico aqui do Brasil. Nossa, mano, que fofura é essa, mano? Nossa, mano, que fofura é essa, mano? Vamos lá, né? Vamos ver como é que se desenrola esse jogo, né? Porque pelo que a gente viu, o jogo parece meio um Cat Stranding, né? Olha isso, cara. Olha essa chuva. E aqui ele parece só um gatinho normal que poderia viver em qualquer esgoto aí do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Bom, eu não acho que seja para eu me jogar daqui de cima, né, cara? Acho que deve ser para a gente ir para lá. Não, tem uma parada meio tecnológica aqui, né? Os comandos do gatinho... Por enquanto parece bom, né? Ele não pula, não faz nada. Vamos ver aqui de novo. Acho que ele vai dormir. Nossa, mano. Que game é esse? Só o sonismo faz para você. Esse jogo também tem na Steam, hein? Só não tem no X, infelizmente. Do X em primeira pessoa, eu acho. ... Tchau, tchau. 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 Vamos lá, já bebeu a tua aguinha. O jogo tá bonito. Acredito que tá rodando, talvez, entre 1440p e 4k. Achei interessante essa mecânica que eles colocaram de ele para, olha, você aperta o botão e ele pula, pra que o jogo não fique muito desgovernado, né, o gato. Tá ligado? Pra que você não chegue ali e dê um pulo ninja, entendeu, com o gato. Ele faz exatamente como um gato faz, né, para e pula. Tem muita expertise com gatos. E você tem seus amigos gatos também, né, cara? Eu acho que não deve ser só um gato. E como todo bom jogo do sonismo, tem a interação entre os gatos, né. Ó, segure para fazer uma sequência de pulos. Se bem que esse jogo não é só do sonismo, né, é da... É daquela Ana... Ana Barbera, né. Uma coisa assim. Escorrega aí, gato. E depois que eu fiquei mais velho, eu passei a gostar mais de cachorro, né, porque eu tive o Wiggy. Homenagem ao Wiggy Pop. Tem vários vídeos aí, os primeiros vídeos do canal que tem até hoje são com o Wiggy. Segure o L2 para observar. É, eu acho que não tem muito como você errar, não. Tipo, errar o pulo e derrubar o gato. Eu acho que não tem muito, não. Hum... E acho que é a hora que eles vão se separar. Acho que é a hora que o Kojima pega ele e transforma ele no Cat Stranding. Pessoal, já vai deixando o like aí para ajudar aí na divulgação do vídeo. É muito importante. Se inscreve no canal aí. Para ajudar. Já vai deixando aí o que você está achando. Que eu sei que você já andou por outros canais aí. Não esperou o meu vídeo, né, seu safado. Já viu no Max, já viu o final no BR. Olha a qualidade da parada, hein. Nova geração fe... Ih, quebrou a perna, cara. Ou está machucado só, né. Caraca. Ih, morreu. Acho que eu já matei o gato, maluco. Cara, está muito bonito o jogo, hein. Está bonito o jogo. Ah, não. Eu só estava descansando, né. Ah, já. Consertou, já. O gato tem várias vidas, cara. O gato tem sete vidas no Brasil e nove nos Estados Unidos, né. Expectativa de vida maior para os gatos americanos. Cara, está maneiro. Olha o... Tessellation, né. Né, do lixo. Ok. Vamos entrar aqui também. Caraca, olha esse, cara. Olha. Cidade morta. Caraca, que doideira, cara. O que é que ele se perdeu dos outros gatinhos, né. E veio parar aqui na Cidade Morta. Olha a câmera. Cara, a jogabilidade está muito legal. Os caras tiveram uma sacada bem maneira, né. De fazer o jogo com um gato, cara. Não, porque eu acho que se fosse um bonequinho... Olha isso aqui. Se fosse um boneco, não ia chamar tanta atenção da galera. Porque já tem muito jogo assim, né. O movimento do gato está perfeito, cara. Né, concordam comigo? Já vai seguindo lá na Twitch, hein, galera. Não vou transmitir o jogo aqui no YouTube, pessoal. As lives têm prejudicado o canal. Então vai ser só na Twitch. E quem não quiser acompanhar na Twitch, tem o canal aqui, Lives do Baltar. Essa é a gameplay. Todas as gameplays vão pra lá. Beleza? Conto com a colaboração de vocês aí. Isso aqui é o quê? Lodo ou poluição? Caralho. Se bem que o gato voa mesmo, né. Pra onde será que eu tenho que ir com esse gato? Ah, é por ali, ó. E é aquela parada que eu digo, né, cara. Um jogo... Intrigante, né. Follow me. Vamos ver se tem que subir ali. O que é isso? Ih, caraca. É plusi? Como é que ele pegou isso? Eu só tava mostrando pra gente que pode pegar as coisas. Hum... Vou ter que jogar isso lá. Será que ele dá um pulão daqui? Não, muito alto. Tem vários, né. Nossa, mano! Esse gato é super inteligente, mano. Cara, aí é uma coisa que é incrível no PlayStation 5. E também nos jogos de PC também dessa nova geração, né. De placas da NVIDIA. A partir da RTX 2000. RTX 3000. E a série nova da AMD. A RDNA 2. Os jogos são muito lisos, cara. Muito liso. Muito liso. Muito liso. Por que você tá derrubando as paradinhas, gatinha? Fome. Fome. Vai quebrar, né. Fome. Fome. Podia ter colocado um efeito sonoro melhor, né, cara. Um efeito sonoro meio xoxo. Ah, sujou tudo de tinta. É, deixa pegadinha, olha lá. Eu não entendi muito bem porque ele faz isso aqui, né. Não é pra limpar o... O pé. Aqui ele deve fazer a mesma coisa. Aqui provavelmente é um mapa, né, pra gente dar uma olhada. Será que ele derruba? Derruba. Aham. Bebe magoinha aí, gatinho. E aí, galera. Tão achando interessante, cara? Um jogo que... Eu acho interessante, né. Um jogo que eu jogaria mesmo se eu não tivesse de graça na... Na... Na plus. Não é diferente. Intrigante. E eu quero saber como vai se desenvolver, né, cara. Tá muito bonito o jogo. As texturas estão muito bonitas, né. E esse robô aqui tá vivo Será que eles São inimigos dos gatos? Provavelmente, né? Deve ser um... Devem ser robô que caça gato Pra não virar infestação de gatos Sei lá o que o Kojima pensou Esse game é do Kojima, né? Só pode Sei lá o que o Kojima pensou nessa E acho que eles vão atacar o gato E acho que eles vão atacar o gato Segura o R2 pra correr Caralho Achei que o gato poderia ser um... Ih, caralho, fodeu Ai, caralho Ai, caralho Vai matar meu gato, cara? Que porra é essa? Caralho, pra mim o bicho não pegava não Mas pega, mané Caracoles Nossa, mané Ai, não, 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 não Bom Eu pensei que teria mais... Ação naquela corrida ali, né? Bom Pro vídeo não ficar muito grande Eu sei que a galera não curte gameplay no canal Eu vou continuar trazendo todas as primeiras partes dos jogos Que eu vá fazer série Assim como eu fiz com o Dusk Falls ontem E aproveitar pra chamar a galera pra seguir na Twitch Pra poder acompanhar essas lives Beleza? Lembrando que as gameplays vão lá pro canal Lives do Baltar E a série vai ficar completa lá pra quem quiser assistir Assim como vai ficar completa na Twitch Peço que você se inscreva no canal Dê o like Não esquece de entrar nos nossos grupos Do Playstation 5 E se você quer concorrer a uma RTX 2060 Dia 29 agora A gente vai estar sorteando durante a live Basta você ser membro do canal pelo Tipa Pra participar Beleza? Vou ficar por aqui com o jogo do gatinho E a gente continua Hoje mais tarde lá na Twitch É nóis Tamo junto Um grande abraço E até a próxima Fui!